Hora de ficar por dentro do que tá rolando no mundo do futebol e o Cid Ramos tá aqui do lado pra falar dos reforços que o Vila Nova contratou pra disputar a Série B e também traz notícias da seleção Moscou, né Cid? Bom dia! Bom dia, bom dia Michelle, bom dia pra todo mundo, um grande abraço, uma ótima terça-feira pra todos nós. O campeonato com ele não terminou ainda, né? O Vila Nova inclusive tá na semifinal do campeonato, ainda tem uma rodada nesse meio de semana por esta fase, mas como já estão definidos aqueles que vão para a fase semifinal, os quatro, Goiás, Vila Nova, Aparecidência e a Napolina, os times começam a se movimentar já pra reforçar os seus elencos pro campeonato brasileiro. O Atlético também vai disputar a Série B tal qual Vila Nova e Goiás, terá um tempo melhor. O Atlético, o prejuízo foi técnico dentro do campo, um grande prejuízo também moral, porque ficar fora da semifinal do campeonato goiano não é uma coisa fácil, mas terá um tempo maior pra se reforçar, pra ajustar o elenco que não deu liga nesse campeonato goiano. Enquanto isso, os outros é como ajeitar as coisas com a bicicleta andando, porque o que se sabe é que o campeonato goiano não serve realmente de base pro brasileiro. Então os times começam a se reforçar. E o Vila Nova, então, vou mostrar a imagem aí, ontem o Vila Nova apresentou quatro jogadores contratados para o campeonato brasileiro. São eles, o Lincoln, atacante, aí pela ordem, o Lincoln, atacante, que tem 33 anos, o Erington é meia, tem 26, o Joãozinho tem 28 anos, inclusive já passou pelo próprio Vila Nova, e o Denner, de 22 anos, que é volante. Esses jogadores foram apresentados, chegaram, começam a treinar, mas como a gente disse, eles não têm condições de jogar no campeonato goiano. Eles só podem jogar na Série B do campeonato brasileiro. Então é esperar pra ver quando começarem a treinar pra valer a qualidade. O Lincoln é o jogador mais conhecido, já atuou em Bragantino, em clubes do Rio Grande do Sul. O Joãozinho, como eu disse, já passou pelo próprio Vila Nova, agora é esperar pra ver a condição de cada um e quando é que eles podem ser efetivamente utilizados. O Atlético, que eu tava falando, é que tá se movimentando, tá mexendo. O Atlético apresentou, pelo menos vazou uma lista extensa de jogadores que o Atlético ia contratar pra reforçar o elenco dele pro brasileiro da Série B. Inclusive, entre esses nomes vazados lá no Atlético, há um de um jogador que já foi do Atlético e que hoje está no Goiás e que não está sendo aproveitado, que é o Pedro Bambu. A informação é que o Bambu poderia voltar, estaria sendo negociada à volta dele, sair do Goiás e voltar para o Atlético. E outro que pode voltar para o Atlético, surpreendentemente até, é o Luiz Fernando, que foi o grande destaque do Atlético no ano passado. Embora o Atlético tenha sido rebaixado, ele foi o artilheiro do time na Série A do Campeonato Brasileiro. foi a grande reveração do Campeonato Brasileiro do ano passado, tanto é que foi vendido ao Botafogo do Rio, mas a informação é que ele foi encostado já no Botafogo do Rio, não vai ficar lá e que o Botafogo estaria propenso a devolvê-lo por empréstimo ao Atlético pra disputar o Campeonato Brasileiro. Então, seria sim uma contratação de peso, embora seja uma volta ao Atlético, pela qualidade que o Luiz Fernando tem, já apresentou aqui, acho que seria uma ótima contratação. E hoje a gente tem que ter vencido na Copa, sim? Tem, vamos falar sobre o segundo título brasileiro, a Copa de 62. A Graça Torres traz aí agora, o nosso TBC na Copa. Em 1962, o Brasil repetiu o sucesso de 58 e conquistou o bicampeonato mundial, vencendo a final mais uma vez de virada. A Copa do Mundo do Chile teve um novo recorde de inscrições. 56 países disputaram as 14 vagas do Mundial. O Brasil, como país campeão, e o Chile como anfitrião estavam automaticamente classificados. A grande campeã desta Copa foi a seleção brasileira de futebol, que contou com muitos jogadores da Copa da Suécia ainda, como Gilmar, Djalma Santos, Nilton Santos, Didi, Zagallo, Vavá, Pepe, Zito, Garrincha e Pelé. Na primeira partida do Brasil, porém, Pelé, que neste ano viria a ser campeão mundial pelo Santos, marcou o seu primeiro gol, mas se contundiu, não podendo continuar no campeonato. A partir daí, muitos dizem que esta foi a Copa de Garrincha, considerado pela maioria como o melhor jogador da Copa e o principal responsável pela conquista brasileira. A campanha da seleção brasileira foi de cinco vitórias e um empate contra a Tchecoslováquia, que voltou a enfrentar na final e venceu por 3 a 1, com gols de Amarildo, Zito e Vavá, o peito de aço, que foi o primeiro jogador a marcar gols em duas finais consecutivas de Copa do Mundo, uma em 58 e outra em 62. Outra curiosidade é que essa foi a primeira Copa do Mundo de futebol vista pelos brasileiros em videotape, isso mesmo. As fitas chegavam de avião e eram exibidas dois dias depois da realização das partidas da seleção brasileira. Dá para imaginar como era isso? É, e por falar em Copa e seleção, a seleção está lá em Moscou. Está frio, Cid, por lá? Está, está muito frio. A seleção treinou desde ontem em uma temperatura máxima de zero grau. Agora você imagina uma situação dessa. E é surpreendente, porque já era para estar começando o verão lá na Europa, o verão russo, que é uma época em que as temperaturas chegam a 10 graus, 9 graus, no máximo, mas continua fazendo muito frio. A seleção treinou ontem em uma temperatura abaixo de zero. A gente está vendo aí as imagens do trem da seleção brasileira, ontem no campo do locomotivo. Aliás, onde a seleção, inclusive, jogou em 2005 e ganhou por 1 a 0 com o gol do Roberto Carlos cobrando falta. Eu estava lá, inclusive, lá nesse jogo. E a seleção, Michel, assim, para esse jogo contra esses dois amistosos, contra a Rússia, que estão os dois últimos antes da convocação final para a Copa do Mundo, o Brasil confirmou, a CBF confirmou três amistosos para o período de preparação pré-Copa, mas já com a seleção oficial vai fazer três amistosos, dois em Londres e, possivelmente, um já lá na Rússia, lá em Sochi. Mas o que me surpreendeu é que o técnico Tite convocou um monte de jogadores para serem observados nesses dois jogos. E havia uma dúvida se esses jogadores seriam utilizados desde o começo, fariam um time novo para ver qual seria a reação dos jogadores na seleção brasileira nesse momento. Mas o técnico, na minha opinião, me surpreendeu, porque já divulgou a escalação e vai jogar com a seleção principal, vai pelo menos começar jogando com a seleção principal nos dois jogos contra a Rússia, sexta-feira, a uma da tarde, e no dia 27 contra a Alemanha e Berlim. O time está escalado, vai jogar com o Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo, Casimiro, Paulinho e Filipe Coutinho, William, Douglas Costa e Gabriel Jesus. Em tese, quem está entrando no lugar do Neymar, que está machucado, é o Douglas Costa, que é um jogador da Juventus da Itália, mas isso é apenas trocando um jogador pelo outro, porque na posição, quem vai fazer a função que vinha fazendo o Neymar na seleção é o Iria, que está jogando um grande futebol lá no Chelsea, da Inglaterra, e vai ter esse mérito, quer dizer, vai ter esse prêmio de poder substituir efetivamente o Neymar em campo. Quer dizer, a seleção vai jogar efetivamente também com três atacantes. Vamos ver qual vai ser o resultado de uma seleção acostumada demais e dependente demais do Neymar jogar dois jogos contra duas seleções fortes, uma média, no caso a Rússia, e uma forte, no caso a Alemanha, sem o seu principal jogador. E alguma novidade de convocação da seleção? Novidade de agora há pouco. Foi convocado um jogador que eu aposto, aposto todas as minhas fechas, como diria um comentarista antigo amigo meu, o Draulas Vaz, eu aposto meu carro contra uma medalhinha que ninguém sabe quem é. O nome dele é Ismail, tem 28 anos, é lateral esquerdo. O que que aconteceu? É esse rapaz aí que você tá vendo, joga no Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O que que aconteceu? O Felipe Luiz, você se lembra, quebrou a perna jogando pelo Atlético de Madrid. Convocaram o Alexandre da Juventus pro lugar dele. Só que o Alexandre se apresentou segunda-feira lá em Moscou, foi fazer um exame e constatou-se uma lesão muscular. Foi cortado também. E aí apareceu hoje o nome então do Ismail, um jogador que foi revelado aqui no Brasil, jogou em clubes pequenos, como o Deportivo Brasil e o São Bento de Sorocaba, está na Europa já há nove anos, ele saiu daqui com 19 anos, tem 28 hoje, jogou no Estoril de Portugal, no Olhanense também no Portugal e no Braga, até chegar na Ucrânia. Vamos esperar pra ver. Um detalhe, alguém vai dizer assim, ó, estão convocando jogador que torcedor nenhum conhece. Isso é verdade. Agora, torcedor é que ele não conhece, porque o Tite garante que conhece muito o futebol dele, foi lá na Ucrânia ver ele jogar, depois mandou o Edu Gaspar pra ver ele jogar também e agora por último, na semana passada, dois assistentes do Tite estiveram lá na Ucrânia, viram o jogo do Shakhtar e aí aprovaram a convocação deles. Vai se apresentar hoje, então, o Ismail, 28 anos, eu nunca tinha ouvido falar o nome dele, mas está na seleção, vai jogar, está no grupo que vai fazer esses dois amistosos. E quem sabe, pode até aparecer na Copa do Mundo. Vamos aguardar e esperar pra que seja uma contratação de sucesso. É, pois é. Esperar. Jogador, quem tem que conhecer é treinador, não é a torcedora, né, Michelle? Verdade. Aquele nosso serviço em campo. Claro, é verdade. Obrigada, Cid, até amanhã. Amanhã a gente volta, com certeza. Um abraço.